Nas Filipinas, um incêndio de grandes proporções destruiu o edifício histórico dos Correios de Manila, a capital. As chamas espalharam uma enorme nuvem de fumo visível a quilómetros de distância. As autoridades estão a investigar as causas do incêndio que começou na cave do edifício neoclássico. Os bombeiros demoraram sete horas para combater as chamas. Um menor acabou por ficar ferido. Um menor acabou por ficar ferido.